Ação direcional de julgamento de processos, um compromisso de trazer o cidadão ligado novamente com as instituições, para além dos atos exclusivamente virtuais. A questão é onde as pessoas vão ter problemas também. E é nesses lugares que, mais do que se justificar, se exige a presença da Justiça Federal, do Ministério Público Federal, da Advocacia, da AGU. É nesses lugares que, mais do que fazer gastos, nós estamos fazendo investimento. Nós temos um plano de tentar melhorar as instalações físicas das nossas subseções judiciárias, em especial daquelas que ainda têm um prédio ou algum tipo de instalação não condizente, não adequado para o exercício das nossas atividades. E, dentro desse plano, o Jundiaí era uma das cidades que foi verificado que ainda não tinha uma instalação adequada. Então, faz parte de todo um processo para o Estado inteiro melhorar o atendimento, a população, a prestação judicial, o conforto dos nossos servidores, dos nossos magistrados e a dignidade da Justiça Federal. É uma subseção grande, é uma subseção que tem um desenvolvimento econômico muito importante, próxima da capital e merece uma sede boa e funcional como a que nós estamos inaugurando hoje. Só que acesso à justiça não significa só estar com a porta aberta, recebendo o advogado, atendendo as partes, achuizando as ações no juizado. Acesso à justiça significa receber todas essas pessoas em instalações dignas. Então, quem vem agora, o fórum, quem vier a partir de agora, vai encontrar um lugar bonito, um lugar agradável, sem luxo, porque nós não temos esse viés do luxo dos nossos prédios. Vai encontrar instalações adequadas. É uma subseção com 400 mil habitantes, então é um número de habitantes que gera uma demanda grande. Então, eu penso que o destino da subseção será um aumento no futuro. Então, evidentemente, mudar de sede era urgente, não só pelas condições físicas do local, mas também prevendo já o que virá aí adiante. Sim, tem a sala da OAB, o demais são salas da justiça. Tem esse auditório, que, embora pequeno, é muito bom. As secretarias, tem as três secretarias, do UGF, da primeira e da segunda vara. O fórum normal, com as salas para seis juízes, dois para cada vara, juiz federal e juiz substituto, com os respectivos banheiros, todos os banheiros que são necessários, de acordo com a ordenação do CNJ. Não há dúvida de que a nova sede da subseção judiciária é um marco na instalação, no período de instalação da subseção de Jundiaí. É um polo importante do ponto de vista socioeconômico, está próximo de São Paulo, de Campinas. É uma região de grande demanda, uma região que recebe demandas quase que instantaneamente sobre temas complexos que acontecem na capital. Então, é uma região coberta por uma advocacia atuante. E a mudança de sede era uma coisa já esperada há muito tempo, devido à precariedade da instalação. A administração está de parabéns, tanto a direção do foro, a direção da subseção, a presidência do tribunal, porque a instalação das novas sedes atende à demanda dos servidores, dos magistrados, da população, dos advogados e de todos que frequentam, permitindo um acesso mais fácil, rápido e também criando uma ambiência de trabalho importante para que se possa desenvolver com mais celeridade e eficácia a prestação jurisdicional. Então, é sempre um marco importante e a inauguração traz luzes para a nova etapa de funcionamento da Justiça Federal aqui na subseção judiciária de Jundiaí.